Música Eu aprendi jogando com o pé na areia No corpo de amor em pena, no cor cheia A ris do outro lado desse mar Eu aprendi jogando com o pé na areia No corpo de amor em pena, no cor cheia A ris do outro lado desse mar Tá no pé, vamos jogar Música 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 Música